O MG Record noticiou ontem sobre o caso do abuso sexual em que a vítima é uma criança. É o caso da cidade de Itaipé, no Vale do Mucuri. A casa do suspeito foi incendiada e a Polícia Militar participou de uma perícia no imóvel tendo em vista que o investigado foi preso, ouvido e colocado em liberdade. O Sargento Andréu Martins participou das investigações. Após levantamentos de imagens do local, foram colhidas provas de que o incêndio foi um ato criminoso ocasionado por dois indivíduos que, por volta das duas horas da madrugada, chegaram de frente à garagem e jogaram fogo no veículo que estava no seu interior. Tudo leva a crer que a intenção dos autores eram atingir e prejudicar o senhor, o proprietário da casa, visto que nas redes sociais vinculava, ou vincula ainda, informações de um suposto envolvimento dele em um crime ocorrido anteriormente na cidade de Itaipé, onde ele foi preso e posteriormente colocado em liberdade pela justiça, visto preencher os requisitos da liberdade assistida até que o processo dele fosse concluído. Não podemos tratá-lo como culpado ou autor de crime, sem antes que condenado em um julgamento imparcial e justo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.